Nesta quinta-feira, 29, o carro do Fumacê estará percorrendo os bairros Boa Vista, Santa Luzia, Santo Antônio, Salatiel, Esplanada, Belvedere e Anápolis, Loteamento Moacir Maria, Morada do Lago 1 e 2, Centro da Cidade, Vila Machado e Rua Niterói. Na sexta-feira, dia 1º, as visitas serão aos bairros José Moisés Nacife, Santa Zita, Rodoviários, Rafael José de Lima, Monte Verde, Floresta, Das Graças, Seminário, Zacarias e Esplanada. A aplicação do Fumacê tem horários fixos, de 5 às 9 da manhã e de 4 da tarde às 8 da noite. É preciso que a população abra as janelas de casa quando o carro com o Fumacê passar, para que o remédio possa atuar nos focos de dengue internos.